Paula Soares, tá aqui conversando com a gente já desde cedinho, inclusive, vai nos atualizar agora da previsão pra hoje. Depois de um fim de semana, ó, mas você já tinha avisado, ó, meio mais ou menos assim, com temperaturas mais amenas, o sol até deu as caras. Mas garou em algumas regiões, né, não choveu forte não, você já tinha falado sobre isso. E aí, hein, Paula, você tinha prometido pra gente uma semana de calor, de voltas, temperaturas mais altas. Prometeu, tem que cumprir, Paula, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, Megali, bom dia pra todos. Por enquanto tá fazendo friozinho ainda, né, aqui na cidade a gente tem uma média de 15 a 16 graus nesse momento, Ainda tá cheio de nuvem, mas essas nuvens, elas estão bem concentradas aqui entre a Grande São Paulo, o litoral e a região do Vale do Paraíba. Quem tá acompanhando a gente nas transmissões aí pelo YouTube, né, consegue ver a imagem de satélite, que mostra essas nuvens aqui no leste do estado. Pelo interior já tá bem aberto, o dia já começou com sol, agora as temperaturas vão subindo bem rápido por lá. Hoje a gente vai ter máximas de 30 até 34 graus pelo interior e não tem previsão de chuva. Aqui, onde a gente ainda tem mais nebulosidade, não vai durar muito essas nuvens também, não. Até o meio da manhã o sol já volta a aparecer por aqui, então lá perto de 8h30, 9h já teremos o sol aparecendo em boa parte da Grande São Paulo e aí as temperaturas vão subindo também. Então hoje o sol já aparece mais em relação ao fim de semana, não chove por aqui e as temperaturas sobem. Ontem, por exemplo, a gente teve máxima só de 22 graus aqui na capital e pra hoje a gente tem máxima já de 27. Então ao longo dessa semana as temperaturas ficam mais altas sim em relação à semana passada, voltaremos a sentir calor. Tem previsão de chuva lá do meio da semana em diante, mas aí essa chuva sim é normal pra essa época do ano, né. Então pra essa semana a gente não tem nenhuma condição de tempo atípico pra essa estação, Sheila. Ainda bem, né. Tá bom, Paula, a gente volta a conversar mais tarde. Tem ouvinte perguntando no fim do ano, Natal e Réveillon. Acho que é um diquinho cedo, a gente pode esperar um pouco mais, né. Ela só sabe, ela só não quer contar. Isso. É, é isso, mistérios. Tá bom, a gente fala disso mais pra frente, é claro. Paula, até já já no Bandinho São Paulo, um beijo pra você, boa semana. Um beijo, boa semana pra todos.